Olá, meus amores! Hoje nossa tarefinha vai ser no livro de natureza e sociedade, tá certo? Na página 73, meu lugar preferido na escola. Destaque as peças da página 23 e monte o quebra-cabeça. Então, quem sabe qual é o lugar da escola de que mais gosta? Qual é o lugar que Lia mais gosta na escola? É o quê? O parquinho, né? Então, lá no final do nosso livro, no material de apoio, vocês vão recortar com a ajuda da mamãe e montar esse quebra-cabeça do parquinho, tá certo, crianças? Aqui na página 23 do material de apoio, do final do nosso livro, meu lugar preferido na escola. Figuras para atividade da página 73 do livro, tá vendo? Aí tem o balanço, tem a gangorra e o giragiro, o carrocel, tá vendo? Aqui na página 74, hora da curiosidade. Represente seu espaço preferido na escola com o desenho. Então, aqui nesse espaço, com a ajuda da mamãe, vocês vão fazer um desenho do lugar preferido que vocês gostam na escola de vocês, tá certo? Pode ser no parquinho, se for na sala de aula, faz a sala de aula. Se for na quadra, faz na quadra, tá certo? No pátio, no pula-pula, tá certo? O desenho que vocês quiserem, da parte da escola que vocês mais gostam de ficar, brincando. Aqui na página 75, o que eu uso na aula? Contorne os objetos que você costuma usar na sala de aula. Converse com os colegas de classe sobre eles. Então, na sala de aula, a gente usa panela, lápis, sal, colher, borracha, concha, mochila, régua, tem a cola, uma escumadeira, um gafo, tesoura, faca, xícara, panela, caderno, apontador, prato, espátula, giz de cera, ralo, vocês vão contornar só o material que vocês usam na sala de aula, tá certo? Aqui na página 76, na aula de artes. Eu fiz isso na aula de artes e gostou. Faça também um trabalho usando lápis de cor, giz de cera ou tintas coloridas. Vocês vão fazer um desenho aqui, ou com lápis de cor, ou com giz de cera, ou com tinta. O desenho que vocês quiserem, tá certo? Aqui na página 77. É muito importante colaborar. Conservar o material, os objetos e os ambientes da escola é dever de todos. E você, costuma colaborar com a limpeza da sala de aula e do pátio da escola? Analise cada cena com os colegas de classe e descubra o que ela está mostrando. Aí tem um menininho aqui, ó, jogando lixo aonde? No lixo, não é isso? É uma atitude correta. A menininha jogando, chupou a bala, jogou papel no chão, tá certo isso? Então, a carinha tá o quê? Triste, né? O menininho guardando os lápis de cor no estojo, tá certo, né? Então, desenhe nas atitudes que você julga correta. Então, tem o espaço do quadradinho. O menino jogando lixo na lixeira, tá correto ou não? Então, vocês vão desenhar a carinha feliz no que estiver correto e a carinha triste no que estiver errado, tá certo? Na página 78, até amanhã, destaque as peças da página 23 e cole as cenas na sequência correta. Então, aqui tem o espaço, a gente vai ver lá no material de apoio, tá certo? Aqui na página 23, ó, o nosso material de apoio no final do livro. Meu lugar preferido na escola. Até amanhã, figuras para atividade da página 78 do livro. Tá vendo? A menininha dando tchau aos coleguinhas, outros enfeitando o quadro da primavera e a menininha chegando à escola. Vocês vão recortar com a ajuda da mamãe e colar lá na página 78. Agora, nossa atividade vai ser no livro de matemática, lembrando que é mais uma revisão, tá certo? Aqui na página 110, o que você prefere, doce ou salgado? A professora perguntou para as crianças da turma se gostavam mais de doces ou de salgados. As respostas foram colocadas em duas faixas. Cada alimento representa um voto. Então, aí tem o brigadeiro e tem o cachorro quente. Contorne o alimento que foi menos votado. Quantos votos teve o doce? Vocês vão observar quantos brigadeiros teve. Foi a quantidade que votou. Aí vão contar, tá certo? E colocar aqui dentro do quadrinho. Quantos votos teve o salgado? Vão ver aqui nos quadrinhos. Quantos votos teve o cachorro quente? Vão contar e colocar aqui o numeral dentro do quadrinho, tá certo? Aqui na página 111, vamos pesquisar sobre brinquedos do parquinho. Pergunte aos seis colegas onde você mais gosta de brincar. No escorregador, no balanço ou na gangorra. Destaque as figuras da página 21 do material de apoio. Cole-as de acordo com as respostas dadas pelos seis colegas. Depois de colar as figuras, converse com os colegas sobre o motivo das escolhas de cada um deles. Então, aqui vocês vão recortar lá da página do material de apoio. E vão colar a figura do que os colegas mais gostam de brincar. Aqui na página 21, é onde tem o nosso material de apoio. Então, vamos pesquisar sobre os brinquedos do parquinho. Figuras para atividade da página 111 do livro. Então, com a ajuda da mamãe, vocês vão falar, colar, destacar e colar os brinquedos que vocês mais gostam de brincar no parquinho. Aí vão colar lá naqueles espaços. Aí tem a gangorra, tem o balanço, né? Tem o gira-gira. Vocês vão destacar e colar os que vocês mais gostam, tá certo? Aqui na página 112, vamos pesquisar sobre animais domésticos. O que são animais domésticos? São animais que são criados, né? Em casa, tá certo? Então, pergunte a seis pessoas da sua família, ou vovó, vovô, titia, ou titia, irmãos, primos. Pergunte a seis pessoas de qual animal doméstico eles mais gostam. Se é gato, se é cachorro, galinha ou tartaruga. Depois, pinte os quadros de acordo com o resultado da pesquisa. Quantas pessoas eles falavam, vocês vão pintar o quadrinho, de acordo com o animal que eles falaram. Depois, contorne o animal doméstico menos escolhido. Então, o que menos teve votação, vocês vão contornar, tá certo? Aqui na página 113, na rua. Descreva o que você vê nesta cena. Pinte os números que você já conhece. Então, vocês vão observar aqui na cena, que tem os números, ó. Tem número no relógio, tem nas placas, tá vendo? As horas, o número do ônibus, a placa da rua, os números da casa. Os números que vocês já conhecem, vocês vão pintar, tá certo? Aqui na página 114, é mais uma revisão sobre os números, viu? Números até 10. Veja alguns objetos que você... Objetos que contêm números. Aí tem o relógio, tá vendo? Que tem o número de 12... De 1 a 12. Tem a moeda de 1 real, tem a nota de 10 reais, tem a de 5 e a de 2. Pinte de amarelo os números até 10, que você já conhece. Depois, contorne os outros números. E complete a sequência dos números abaixo. Então, aqui tem o varalzinho, tá vendo? Tem 0, 1, 2... Aí tá faltando alguns números. Aí vocês vão completar, tá certo? Até chegar no 10. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.